Então, pessoal, eu trouxe aqui mais dois exemplos, né? E dois exemplos diferentes do que vimos na aula anterior. Então, vamos descobrir aqui se essas sequências, elas convergem ou divergem. Você também deve concordar comigo que as sequências que divergem, elas são um pouco trabalhadas, né? Porque elas não trazem muitas informações pra gente, tá ok? As que são mais trabalhadas são aquelas sequências exatamente que convergem, né? Onde tem, existe, ou seja, o limite dessas sequências, elas tendem a um número real, tá ok? Então, é isso que vamos fazer. Vamos ver se essas duas sequências convergem ou divergem e se convergir, pra onde estão convergindo, tá ok? Então, vamos encontrar o limite dessa função aqui, tá ok? Aliás, dessa sequência. Então, como eu falei pra vocês, pra encontrarmos, pra sabermos se diverge ou converge, vamos ter que encontrar o limite da função. Então, vamos encontrar o limite primeiro dessa função aqui, aliás, dessa sequência, né? Então, como é que podemos fazer isso aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é que o limite de n por e elevado a n, com n tendendo a mais infinito, tá ok? Então, qual seria o valor desse limite? Perceba aqui que se você substituir aqui o n em cima e embaixo aqui, vamos ter mais ou menos isso aqui, vamos ter mais infinito por mais infinito, né? O e é uma constante, uma constante elevada a um número muito grande vai continuar sendo um número muito grande. E você deve lembrar disso aqui, se você assistiu as aulas da regra de Lúcio e tal, né? Que a gente viu lá em derivadas, vocês devem lembrar que isso aqui nada mais é que podemos aplicar, né? Isso aqui, com essa configuração, podemos aplicar a regra de Lúcio e tal. Só que existe um pequeno detalhe. A regra de Lúcio e tal, aplicamos a funções onde o domínio seria os reais. E, numa sequência, o domínio são números inteiros, ou seja, esses n aqui são 1, o 2, como vimos lá na primeira aula. Por isso que eu chamei a atenção de vocês com relação a isso, tá ok? Só que o gráfico dessa função, dessa sequência e o gráfico da função x sobre nx, como a gente viu lá na primeira aula, né? Sobre sequências, são bem parecidos, certo? Então, o limite dessa sequência, ele é igual ao limite dessa função aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos trocar o nosso n aqui por x, ok? Ou seja, levando em consideração que estamos trabalhando com um domínio, com uma função cujo domínio são reais. Porque a regra de Lúcio e tal, se aplica exatamente a isso, ok? Então, isso é um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Então, você deve concordar comigo que o limite disso aqui é igual ao limite, ok? É igual ao limite de x sobre e elevado a x. Ou seja, com x tendendo a mais infinito. Beleza! Então, vamos encontrar mais infinito com mais infinito, ok? E agora sim, podemos aplicar a regra de Lúcio e tal. Então, como é que podemos fazer isso aqui, pessoal? Pela regra de Lúcio e tal, o limite de uma função, né? Quando chegamos a essa configuração aqui, é a mesma coisa, né? Ou é igual ao limite da derivada da função que está no numerador, a derivada de x é 1, tá? Dividido pela derivada da função que está no denominador. A derivada de e na x é o próprio e na x, com o x tendendo ainda a mais infinito. Ou seja, x continua tendendo, crescendo ilimitadamente. Beleza! Então, substituindo aqui o mais infinito aqui, uma constante elevada a mais infinito, né? Ou seja, uma constante elevada a um número muito grande. Isso aqui nada mais é que um número muito grande. E 1 dividido por um número muito grande é 0. Olha aí, que show de bola, hein, pessoal? Então, podemos afirmar que o limite dessa sequência aqui, que é igual ao limite dessa função aqui, nada mais é que 0, ou seja, converge, né? Pois o limite nada mais é que o número real. Beleza? Então, vamos encontrar o limite agora dessa segunda sequência aqui, né? O quadrado por 2n. Então, vamos encontrar o limite, saber se ela converge. Então, o limite da sequência n² por, acho que n² sobre 2 elevado a n. Isso aí. Então, n² por 2 elevado a n, com n tendendo a mais infinito. Beleza! Então, aplicando aqui, substituindo o mais infinito aqui, vamos ter um número muito grande ao quadrado, continua sendo um número muito grande. Isso aqui dividido por uma constante elevada a um número muito grande é um número muito grande. Então, caímos aqui na mesma situação da regra de Lúcio, certo? Só que vamos lembrar que aplicamos a regra de Lúcio a uma função cujo domínio são os números reais, ok? Então, isso aqui nada mais é que o limite, vamos substituir o n aqui por x, né? Vamos encontrar uma função parecida, né? x² por 2 elevado a x, com os valores de x tendendo a mais infinito. Show de bola! Então, aplicando a regra de Lúcio, então, vamos ter aqui, não, aliás, substituindo, né? Vamos ter aqui mais infinito por mais infinito, ok? E isso aqui com x tendendo a mais infinito. Beleza! Então, aplicando agora sim a regra de Lúcio, então, vamos ter que isso aqui nada mais é que o limite da derivada da função que está no numerador, ou seja, a derivada de x² é 2x, e a derivada da função que está no denominador. A derivada de 2 elevado a x, nada mais é que 2 elevado a x multiplicado por ln de 2, ok? Com x tendendo a mais infinito. Vamos substituir agora e vamos ver o que vamos encontrar. Então, temos aqui o limite de 2 multiplicado por número muito grande, continua sendo um número muito grande. Dividido por 2 elevado a número muito grande é um número muito grande, e um número muito grande multiplicado por uma constante continua sendo um número muito grande, certo? Então, perceba que temos aqui exatamente a mesma configuração, né? O mesmo layout, né, que caracteriza a regra de Lúcio, então, vamos ter que aplicar a regra de Lúcio de novo a essa função aqui. Então, aplicando a regra de Lúcio, vamos ter que o limite dessa função aqui é o limite da função, da derivada da função que está no numerador, a derivada de 2x é 2, dividido, ou seja, enquanto encontrarmos esse layout aqui, pessoal, poderia também ser menos infinito menos infinito, né? Se você puder relembrar nas aulas de derivadas, né, na regra de Lúcio, então, seria interessante. Então, se encontrarmos esse layout aqui, vamos ter que continuar aplicando a regra de Lúcio, então, é isso que estamos fazendo. Então, a derivada de 2x é 2, e a derivada de 2x multiplicado por ln de 2, lembrando que ln de 2 é uma constante, vai ser 2 elevado a x multiplicado por ln de 2 multiplicado por ln de 2, ok? Então, resolvendo isso aqui, vamos ter o seguinte, o limite dessa função vai ser igual ao limite de 2, ok? Não esquecendo que x está tendendo a mais infinito, substituindo aqui o valor de x na função, vamos ter 2 dividido por um número muito grande multiplicado por uma constante, vai ser igual a um número muito grande, positivo, ok? Com x tendendo a mais infinito. Então, 2 elevado a um número muito grande é 0, uma constante dividida por um número muito grande é 0, certo? Então, perceba que a sequência, então, essa sequência aqui, n² por 2 elevado a n, também converge para 0, beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, eu trouxe esses exemplos aqui, por se tratar de uns exemplos que tem uma certa peculiaridade, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero também vocês na próxima aula. Inscreva-se em nosso canal e curta também a nossa página matematicabaijose.com, onde estou disponibilizando essas aulas, essas videoaulas que estamos assistindo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima!